Estamos de volta e o assunto de agora é a maternidade atípica. Você já ouviu falar em maternidade atípica? As mães atípicas são aquelas que têm filhos neuroatípicos, com alguma doença rara ou deficiência física ou intelectual. Cuidar e criar um filho com necessidades especiais demanda coragem, resiliência e amor incondicional. E hoje nós vamos conhecer a história de uma mãe pra lá de especial. O TEL foi diagnosticado com um transtorno do espectro autista aos 7 anos de idade. O diagnóstico foi crucial para que a mãe entendesse os comportamentos do filho. Como o TEL é nível 1 e é uma discussão que vem sendo feita mais agora recentemente, então acabou que de início não fechou o diagnóstico. O TEL é verbal, ele tem outro transtorno também do neurodesenvolvimento, então acabou que ficou um tanto quanto camuflado. Depois o neuro conseguiu fazer a investigação, a gente fez uma série de avaliações até fechar o diagnóstico com 7 anos. Hoje eu converso com ele sobre a questão do autismo, eu explico pra ele que tem algumas características, que o autismo não tem cara. O TEL é autista tipo 1 e verbal. Embora não tenha muitas limitações, a rotina precisa ser adaptada. No início ele estranhou a presença da nossa equipe, mas bastou uma conversa sobre jogos eletrônicos que já conseguiu uma atenção do pequeno. Antes de ser autista ele é uma criança, e aí ele está se descobrindo como ser humano, né? Então ele precisa entender sobre si mesmo, ele precisa entender sobre a diferença das pessoas, né? Então eu tento fazer sempre esse diálogo com ele. Hoje o TEL e a Suelen compartilham a rotina nas redes sociais. A página recebe diversos comentários, é uma troca de experiências e ajuda outras mães atípicas a identificarem o transtorno nos filhos. E eu tive a ideia de usar a página que eu tinha, que antes tinha a finalidade comercial, de reverter ela pra levar informação, compartilhar conhecimento. E aí conversei com ele, né, sobre isso. Ele, quando ele está disposto, ele participa, ele grava, né? E o que eu faço lá é levar realmente a informação que eu tenho. Eu faço cursos, eu participo de seminários, de palestras, eu estou o tempo todo me informando sobre o transtorno e sobre outros transtornos, porque é difícil lidar. Assim, são muitos desafios que a gente enfrenta. Segundo dados do IBGE, uma em cada 100 crianças brasileiras tem transtorno do espectro autista. A maternidade atípica vem com uma série de desafios, que vão além de lidar com as necessidades especiais dos filhos. Os desafios são muitos, são muitos, assim, tanto no âmbito institucional, né, que é a busca pelos direitos. A gente tem dificuldade, às vezes, de acessar os direitos que a gente, que a gente não, né, no caso eles têm, né, em relação a planos de saúde, a parte mesmo de escola. Tudo isso se mostra um desafio, porque tem sido uma discussão tanto quanto nova, né, dos direitos que a gente tem acesso. Então, isso é um desafio. Obrigado. Obrigado.